Bem, antes de apregoar o próximo item, informo que houve uma pequena alteração na ordem de deliberação em razão da inclusão do item 18 no hall de preferências. Assim, eu informo a ordem de deliberação novamente. Na sequência, serão deliberados o item 1, 18, 2, 7, 11 e 12. De forma que eu passo a chamar o item de número 1, que é o processo 48.500.002351.2017.05, que trata da proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do mecanismo competitivo de descontratação de energia de reserva de 2017, nos termos do decreto 9.019 de 2017. O relator é o diretor André Peptoni da Nóbrega, que está ausente em razão de viagem a serviço. O voto, então, será lido pelo diretor Tiago de Barros Correia. O decreto número 9.019, de 30 de março de 2017, que alterou o decreto 6.353, de 2008, estabeleceu em seu artigo 7º-A, que a energia de reserva poderá ser descontratada mediante realização de mecanismo competitivo, a ser promovido pela NEO, direto ou indiretamente, por meio da CCE, conforme diretrizes do Ministério de Minas e Energia. A portaria número 151, de abril de 2017, emitida pelo Ministério, definiu as diretrizes para a realização do mecanismo competitivo de descontratação de energia de reserva, de que tratava o decreto 9.019. Segundo a portaria, o mecanismo deverá ser realizado até 31 de agosto de 2017. Na 18ª sessão de sorteio público ordinária, realizada em 8 de maio, o processo foi distribuído à relatoria do diretor André. A portaria número 200, emitida pelo MME, definiu as diretrizes para a realização do mecanismo e aprovou as diretrizes da sistemática para a realização do mesmo mecanismo. A Secretaria Executiva de Leilões da ANEL, a CEL, por meio da nota técnica 10, de maio de 2017, apresentou a minuta de edital do mecanismo competitivo de descontratação de energia de reserva e recomendou a instauração de audiência pública por intercâmbio documental entre os dias de 31 de maio e 30 de junho de 2017, a fim de subsidiar a aprovação deste edital. É o relatório. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 1 e 2, opinando pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.27.96. Conforme as disposições da portaria do Ministério de Minas e Energia nº 151 e 200, ambas de 2017, o mecanismo de descontratação de energia de reserva, cuja minuta de edital hora se submete à audiência pública, observará as seguintes diretrizes. O mecanismo deverá ser realizado até 31 de agosto de 2017, via sistema eletrônico, com acesso à rede mundial de computadores. O processo de descontratação de montantes de energia de reserva deverá observar o limite máximo de energia a ser definido pelo Ministério de Minas e Energia, com base em estudos da empresa de pesquisa energética, considerando o atendimento aos requisitos de segurança no fornecimento do sistema interligado nacional. Os empreendimentos de geração cuja energia tenha sido contratado em leilão de energia de reserva, que atendam cumulativamente às seguintes condições, na data da publicação do edital, serão elegíveis para a participação do referido mecanismo de descontratação. Primeiro, façam parte de contrato de energia de reserva vigente, e não tenham iniciado ainda a sua operação em teste. A ANEL deverá disponibilizar a relação de todos os empreendimentos de geração elegíveis, a participação do mecanismo de descontração de energia de reserva, juntamente com a publicação do edital. E as propostas serão aceitas para três produtos, eólica, solar e hidro. O agente de geração apta a participar do mecanismo deverá ofertar lance de prêmio em reais por megawatt-hora para cada empreendimento cuja energia deseja descontratar. O lance de prêmio inicial será estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia, e constará do edital a ser publicado pela ANEL. O lance de prêmio apresentado para classificação por produto será acrescido do preço atualizado de venda de energia de reserva do empreendimento, em reais por megawatt-hora, comprando o lance final. A homologação das propostas vencedoras deverá, estará condicionada ao cumprimento em prazo estabelecido no edital, as seguintes obrigações, pagamento pelo prêmio ofertado no mecanismo de descontratação, destrato dos contratos associados ao uso das instalações de transmissão e distribuição de empreendimentos integrantes da proposta vencedora sujeitas a eventuais custos decorrentes, e a solicitação no cancelamento da habilitação do empreendimento ao rede. A homologação das propostas vencedoras pela ANEL implicará a rescisão automática, ou em caso de CER com mais de uma usina contratada, atendimento do CER para redução, aditamento do CER para redução dos montantes vendidos em parcela equivalente aos empreendimentos integrantes da proposta, sem aplicação de multa rescisória, liberação da garantia de fiel cumprimento dos empreendimentos integrantes da proposta, extinção automática pela ANEL da outorga dos empreendimentos integrantes da proposta. Os empreendedores que tiveram a proposta promulgada pela ANEL ficarão impossibilitados de participar dos dois leilões de contratação de energia de reserva oriunda das respectivas fontes subsequentes à realização do mecanismo de descontratação. A rescisão anterior aplica-se aos controladores, às subsidiárias, às empresas controladas, aos empreendimentos que tiverem a proposta homologada pela ANEL. Os custos associados à realização do mecanismo de descontratação e os demais procedimentos e os resultados serão arcados pela CONER. As receitas provenientes do mecanismo de descontratação serão revertidas em benefício da CONER. Os empreendimentos cujo lance de prêmio for selecionado implicará o cumprimento pelo seu titular às obrigações incondicionais estabelecidas nas alíneas 1, J, K e L anteriores, sob pena de aplicação na suspensão temporária de participação em licitações promovidas pela ANEL e de contratação com a agência por dois anos, conforme estabelecimentos de edital e observância ao disposto para oitavo artigo 6º da portaria MME nº 141. E o mecanismo será composto de duas etapas, as quais se subdividem na seguinte forma. Etapa inicial, período no qual os proponentes poderão submeter um único lance para cada empreendimento que seja superior ou igual ao prêmio inicial do produto para aplicação por ordem decrescente do índice de classificação do prêmio ICP do respectivo empreendimento. E etapa 2, que seria uma etapa contínua, período no qual os proponentes classificados na etapa inicial poderão submeter novos lances para os produtos em negociações. O índice de classificação do prêmio corresponde ao lance do prêmio acrescido do preço de venda contratado, expresso em reais por megawatt-hora, já atualizado, conforme dito anteriormente. O sistema, antes do início da etapa contínua, realizará para cada produto o cálculo da quantidade demandada do produto e encerrará as negociações do produto sem descontratação de energia contratada proveniente de quaisquer empreendimentos, quais a quantidade ofertada do produto seja igual a zero. A etapa contínua será finalizada por decurso de tempo, sem qualquer submissão de lance válido. Verifica-se nos autos que a minuta do edital e os respectivos anexos do mecanismo competitivo de descontratação atendem ao disposto no Decreto 9019, de 2017, e as diretrizes estabelecidas pela portaria MMS nº 151 e nº 200, portanto, encontram-se em condições de serem submetidos à audiência pública. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0023.51, de 2017, de 05, o diretor André vota por instaurar a audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, de 31 de maio a 30 de junho de 2017, visando colher subsídios e informações para aprimorar a minuta do edital e respectivos anexos do mecanismo competitivo de descontratação de energia de reserva de 2017. é o voto do diretor André. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho a relator. Em voto com o relator, proclamo que a diretoria decidiu, então, por instaurar a audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 31 de maio a 30 de junho de 2017, visando colher subsídios e informações para aprimorar a minuta do edital e respectivos anexos do mecanismo competitivo de descontratação de energia de reserva de 2017. Próximo item.